Eu comecei no Drift, na verdade, com 13 anos. 14 anos já foi o lado carreira profissional, já foi onde eu ingressei mesmo na carreira profissional. Mas com 13 anos foi onde meu pai me deu uma ômega suprema, um carro aí, uma banheira, um carro de funerária da época. E eu comecei a aprender a fazer Drift ali, porque esse negócio do Drift de carros veio por intermédio do meu pai. Meu pai já tinha oficina, meu pai morou no Japão, então meu pai já teve vários carros legais. Teve Skyline GTR, Silvia, enfim, vários carros que até hoje fazem presença no cenário atual, né? Fala aí, Edu, o Suprinha velho chegando lá no motorista, não faz bonito até hoje? Faz borra, o Dieguinho, vou com o Supra. Putz, o cara parava, subi o solo de JK, parava tudo pra ver o Supra. É legal, sabe? São carros que são emblemáticos e até hoje eles estão aí no cenário. Quando o pessoal adicionava alarme de incêndio também, né? Não, aí não era comigo. Ah, tá. As pessoas misteriosamente desaparecem, né? Exato, né? Supra vermelho. Foi uma vez só, foi uma vez. Mas enfim, então essa paixão pelo carro, pelo esporte já veio pelo meu pai. Meu pai quando morou no Japão, ele foi a trabalho e ele conheceu o drift lá. Então quando ele voltou, ele já voltou apaixonado pelo esporte e já começou a montar carro aqui no Brasil. Então ele montou o primeiro carro dele, aí montou o segundo, aí montou o terceiro, e eu sempre fui muito colado com meu pai. E aí, meu, não teve jeito, né? Não teve outra. Só já brincava de carrinho desde que nasci, já. Já pegava a carrinha, era bumbu pra cá, bumbu pra lá o tempo todo. E aí meu pai tem oficina mecânica, né? Até hoje. E na época eu ia lá só incomodar os mecânicos, eu queria ficar manobrando o carro dos outros. Ficava só incomodando todo mundo, sabe? Então, o carro e o esporte, meio que foi apresentado pra mim de uma maneira muito natural. Foi no meu dia a dia. Não teve jeito, cara. Quando eu tive a primeira oportunidade de começar a correr, eu ingressei no esporte, meu pai viu que eu tinha talento. Na minha estreia, no meu primeiro campeonato, meu pai também tava competindo. E aí o carro dele deu problema. E aí ele pegou, deixou de competir naquela etapa, ajudou uns outros pilotos lá que estavam precisando de ajuda. E aí ele falou, não, agora vamos focar em você, porque tem muito mais futuro e talento do que eu continuar aqui tentando. E aí foi onde tudo começou. Com 14 anos de idade. Que irado. Diego, me desculpa, eu sou entusiasta de carro, gosto de drift, mas eu não entendo nada. Então se eu fizer algumas perguntas de leigo aqui, pergunta. O drift é japonês? Ele vem do Japão, essa modalidade de competição com carro? Isso, o drift nasceu no Japão. Nasceu no Japão, o Tsuti é um dos principais fundadores do esporte, né? É um cara que veio de uma corrida de gripe e utilizava a saída do carro de lado, aquelas escorregadas na saída de curva e nas entradas de curva a seu favor pra ser mais rápido dentro dos outros competidores. E aí pro intermédio disso foi se nascendo uma nova categoria. Mas tudo começou lá. Hoje, acredito eu, o drift é muito forte no Japão, obviamente, mas nos Estados Unidos tem uma força muito grande também. Eu ia perguntar aí se o Japão ainda é o lugar que o drift é o... É a casa do drift, o Japão, né? É a referência. É a referência, é onde tudo começou. Mas os Estados Unidos tem uma força absurda. É, né? O Brasil, eu acho que o filme, o Tóquio Drift foi o Estopilho Mundial, né? Foi o Divisor de Água, né? Nossa, foi. Cara, o filme foi icônico na minha adolescência, Tóquio Drift. É o que eu vi, 89 vezes. Foi o último de Lógios Furiosos de carro mesmo, né? É, exato. Cara, é o último, é o que eu mais gosto, cara. É o filme de ficção. Aquele filme é muito bom. Aquele filme é muito bom. E o... Beleza, você chegou aí na tua paixão de carros, até a tua primeira corrida. E aí você começou, teu pai viu que tinha talento, mas depois dos 14 até... Como você se desenvolveu dentro do esporte? Aí virou uma profissão? Virou a tua atividade principal? Como é que foi essa transição e essa caminhada até aqui? Então, desde os 14 eu participo de competição. Nunca deixei de participar. Não teve nenhum ano que o Diego não correu. O Diego sempre participou de algum campeonato, algum evento. Aconteceu muito no começo da Confederação Brasileira do Automobilismo bloquear de competir pela idade. Confedera a idade? É. Pela idade. Porque na época o drift não estava dentro da CBA. Não existia carteira de piloto de drift. Não existia isso. Existia carteira de piloto de arrancada. E aí eles colocavam na carteira de piloto de arrancada que pilotos abaixo de 18 anos até 16 anos, não lembro agora a idade correta, ele só podia andar com o carro até X cavalo e tinha que ser um carro tração dianteira. Tipo, não compactava nada com o drift. E não fazia sentido a gente seguir as regras daquele regulamento, sendo que não é o mesmo carro, não é a mesma categoria. Não era um regulamento específico para o drift. Exato, não era. Não tem nada a ver. E, enfim, teve pessoas que trabalhavam na Confederação que falaram, não, você não vai andar. É louco. Aí, cara, como eu não vou andar? Isso aconteceu em Minas Gerais, isso aconteceu em São Paulo. Aí foi acontecer em Brasília, aí pegou, juntou todos os pilotos, falou, se ele não andar, ninguém anda. Aí fizeram um baixo assinado e aí, beleza. Aí foi onde as coisas começaram a mudar e começaram a olhar que realmente existia um problema e tinha que ser regularizada a categoria drift dentro da CBA. Mas foi punk no começo. Imagina você chegar no campeonato, no evento, ainda mais no começo, que a gente tinha dois carros. Eu levava sempre dois carros. Era o carro oficial e o carro reserva. montar o circo todo lá. Você não anda. Mas era na hora, eles não falavam antes. Na hora. Você vai se preparando, às vezes, meses, semanas. Na hora. Tipo, a gente saiu com a equipe, com todo mundo, até Belo Horizonte. Chegou lá, você não vai andar. Aí saímos tudo, até Piracicaba. Chegou lá, você não vai andar. Frustração enorme, né? Que beleza. Os caras ver a inscrição, ver tudo, não falam nada. Aí, no dia, não vai andar. É complicado. Mas porque você já dava cacete, né, galera? Na época, não. Cara, por incrível que pareça, o drifting é um esporte no Brasil... Não digo que é novo, porque já tem vários anos, mas... É um esporte que vem crescendo ainda. E não tinha, quando eu comecei, eu era piloto mais no jovem. Tipo, do Brasil, assim, disparado a competir. E tava dentro do bolo, não era o último, não. Já tava, já incomodando muitos pilotos. Porque é um esporte onde, no começo, tinha muitas pessoas mais velhas. Quarenta e pouco, cinquenta e pouco... E imagino que, por não ter essa cultura tão de longa data quanto outros países no Brasil, também devia ser... Hoje, imagino que mudou muito, mas devia ser muito mais amador também nessa época aqui no Brasil. Muito mais amador, muito mais amador. O esporte evoluiu muito aqui no Brasil. Mas, assim, muito mesmo. Realmente, no começo, não existia muitas regras, né? Não existia um regulamento a ser seguido. Era obrigatório você ter o carro de tração traseira, você saber fazer drift pra poderem te dar a vaga do campeonato. E acabou. Seja você bom ou ruim, soube jogar de lado, tá dentro. No começo era assim. Não tinha, tipo... Não tinha, tipo, ah, você tem que ser bom. E, ou, nessa categoria, não. E hoje tem uma espécie de crivo, de eliminatório, alguma coisa pra você participar? Como funciona isso? Hoje tem a categoria inferior, né? Categoria pra iniciantes, categoria pra quem é mais profissional. Tem campeonatos também que já não aceitam se a pessoa é muito crua, é muito iniciante. Não tiver um histórico de resultado, né? Não, nem necessariamente um histórico de resultado. Porque tem muitas pessoas que treinam, treinam, treinam e chegam no campeonato já pra incomodar. Entendeu? Teoricamente, essas pessoas não têm resultado ainda, porque elas não participaram de nada. Mas é mais uma análise de você hoje, né? Como se eu fosse começar hoje, numa categoria. Você manda vídeos seus pra promotora, mostrando seu talento, sua habilidade. E aí, baseado nos vídeos, enfim, conversas internas que acontecem, eles vão dizer, tipo, ah, beleza, você está aceito pra vir e tentar classificar. Beleza, você vai, você classifica bem se você é um bom piloto e você está dentro da competição. Agora, nunca, nunca vi acontecer, mas também pode ser que aconteça da pessoa chegar lá, não performar bem e a promotora falar, então... Você não vai participar. Você não vai participar dessa corrida, você tem que entrar na categoria inferior. Nunca vi isso acontecer, mas é capaz.